É, galera, eu confesso pra vocês que eu pensei duas vezes antes de gravar esse vídeo, tá ligado? Porque eu acho que não vai dar muito certo se a galera começar a usar essa casinha aqui da nossa querida, na verdade, nada querida, Shopper, galera. Sim, mano, já pegue aí, mas que do canal me enviou uma nova, entre aspas, classe aí, entre aspas, porque não muda tanto do que a gente usa, porém, muda um ou dois stories ali, que já faz muita diferença nela, tá ligado? E, cara, eu já testei há muito tempo atrás, em live, eu achei ela muito forte, tá ligado? Eu confesso que antes de eu jogar com ela, eu falei, pô, nada a ver, não vai ser muito boa não, mas, mano, pelo que eu me lembre, ela ficou ainda melhor, tá ligado? Então, vamos aqui, vamos essa daqui, galera, o que muda a nossa classe, pelo menos a classe que eu utilizava normal, galera? Muda, mano, essas duas coisas aqui, velho, o SuperSore, que na minha classe normal, eu usava o monolítico, deixava um pouquinho mais lenta, e também o Cano, eu usava, eu sempre usei, desde que ela tá no metro, desde faz 500 semanas já, o Chopper infantaria, e ela, galera, colocou o Chopper Forças Especiais, e o que ele tem de especial, galera? Ela deixa ela mais rápida, a abertura de mira dela fica mais rápida, a velocidade de momento fica mais rápida, tá ligado? Então, mano, você vai ter muito mais velocidade em uma mielia, que tem 200 mil balas no penche, não tem recuo, direta muito rápido, e, velho, vocês estão entendendo qual que é o esquema, galera? E parece que a maioria dos praias aí de Chopper que jogam com ela, tá usando esse cano, tá ligado? Então, eu vou testar, vou estar jogando uma partida com essa classe aqui, com essa nova classe, e outra partidinha com a classe padrãozinha ali, que eu sempre utilizei pra ver se fica mais rápido mesmo, se tem alguma diferença, e se continua deletando mais rápido, mesmo não utilizando aquele cano lá e o SuperSore Moralítico, beleza? Então, se inscreve no canal, clique no botão de vermelho, e vamos que vamos aí, espero que ela não fique mais forte, mano, vambora. Bora, mano, chuteu óbito caradão aí, velho. A primeira coisa que a gente já pode perceber dela, velho, é a velocidade que o personagem corre, mano. Olha isso aqui. Só de ter trocado o cano ali dela, velho, ele já fica muito mais rápido, né, por causa da velocidade que movimenta mais. E, mano, isso já dá uma vantagem absurda pra uma Chopper, velho. É sem bala no pente, mano. Mas eu quero ver se ela continua matando rápido, meu parceiro. A abertura de minuto não é maior, não. Bora, parceiro. Bora também. Não, 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 matei todo mundo, vamos lá. Mano, deixa eu pegar esse VK rapidão desse caradão já, velho. Fica aí, parceiro, boa. A velocidade do personagem fica muito maior, velho. Tinha que ser bizarro, velho. Ah, o aviãozinho roubou minha kill, velho. Ixi, mudaram esse ball, hein. Tá de AWP. O cara puxou o Sniper, mano, jogou muito. Tá gravadinho ali, mano. O cara sabia que tava nele já, velho. Bora, Chia? Não, o Boku Chia tá no meu time, né, velho. Boa. Deixa eu rotacionar na base dessa. Não é X-WP Z aqui, não, parceiro. Duas desse também não, né, mano. Duas vezes não, galera. Levei, levei, levei uma. Cara, pior que ela continua matando rápido sem o monolítico, velho. O Kano eu acho que não muda nada em si, tipo, no dano e tal, mas, velho... Doideira, irmão. Por que eu não usava esse Kano antes, mano? É que eu também quase não uso a Chopper, tá, galera? Eu puxo a Chopper ali só quando tá o time inteiro dos caras de Chopper e eu sou obrigado a puxar ela, velho. Porque, infelizmente, pode dar 100% disso. É obrigado a puxar uma arma que tem 100 balas no pente pra você trocar com outros caras, mano. É isso? Não, 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 não. Dois caras de AWP, mano. Tá, do nada os caras resolveram jogar só de AWP, mano. Fica esperto. Mas como é dizendo, galera? Eu só puxo quando eu sou obrigado a puxar uma arma que tem mais bala no pente, tá ligado? Que deleta muito. Não, 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 não. Levei, levei ele, vamos. Levei todo mundo. Já limpei o B descaradão com você, Cristiano. Vai matar o amigo não, parceiro. O pessoal jogou muito, jogou muito. O cara atrás dele ainda não tinha, mano. Ele também esperou morrer pra matar ele. Não, 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 vamos. Deixa eu meter pedra aqui, velho. Tá geral ali, velho. Tá geral ali, mano. Dois AWP, mano. Parar de vir lá atrás. Vem. Você veio ali? Foi também, ele veio todo mundo. Cara, vou gravar nesse B. Boa, mano. Já tô ficando com medo, galera. Ela tá melhor que antes, mano. Realmente conseguiram deixar ela mais forte. Pô, galera. Vamos confessar que uma ML que tem essa velocidade, essa abertura de mira, mano. Olha isso aqui. Uma ML com essa velocidade de corrida. Ele tá muito certo daqui, não, parceiro. O cara tá lá em cima ainda, mano. Deixa eu pegar esse B aqui, rapidão. Nossa, o Igor deletou, filho. Igor é o rei dela. Que isso? Descaradão, você mesmo, mano? Igor é o rei dela. Vem, filho da mãe. Não, 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 não. Atira! Onde? O parceiro ficou olhando pro cara e atirou, mano. Os caras tão acordando, hein? Debocau não, parceiro? Fora também? Boa. Primeiro Rádio é nosso, só que os caras tão acordando, mano. Tem dois caras de atos cravados na base deles. Ficar esperto com eles. Poxa, naquele pé velho ali, mano. Vai me gerar por ali, mano. Porra, olha essa velocidade. Mano, chega a ser bizarro. Eu tô zoando, galera. Se resolver na hora que eu equipar a gráfica, eu utilizava antes. A diferença, mano. Mas deixa eu já na base deles, mano. Tenho certeza que o cara diabo vai estar lá atrás. Tá vendo? Não, meteu o pé, meteu o pé. Sabia que isso aqui... Sabia que isso estaria aqui, parceiro. Vai ficar cravado aí, não, mano. Aqui do lado. Poxa, ah, o avião viveu em mim. É, eu sou um astronauta, né, mano? Meu personagem é um astronauta. Acho que deve ser por isso que o avião viveu em mim. Hum, tô cara de persistência, mano. E aí, complica, velho. Bora. Faça também. Vem que eu também. É, acho que a abertura de mira em si, acho que não muda muito não, velho. Não muda nada, não, acho. É o mais é a velocidade do personagem, tá legal? Cara, nasceu a costa. Caralho, nasceu do meu lado, mano. Nossa, inacreditável, velho. Não vi ele. Deixa eu defender esse C aqui, velho. Boa, 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 boa. É nó assim. Só uma testa que é nossa, velho. Ih, parceiro. Não tem mais um. Boa, 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 boa. É o Zyper, é o Zyper. Se eu der, quero amor, mano. Você vê? Foi também? Cara, é muito mais rápido, velho. Não, 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 não. Opa. Salve aí. Ah, nossa, ah, nossa. Ah, é nosso, velho. Pô, é pior que a... Acho que a Operência é muito quebrada, né, galera? Qualquer arma que você... Qualquer classe que você usar nele, você vai jogar bem, mano. A arma é forte, velho. Bugou o jogo. Fiquei pra fora do analótico, velho. Trolei, 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 trolei. Ela tá com... Quase que você tá capturado, velho. Ih, parceiro. Vem que saiu daqui, não, mano. Fazer, Igor. Ih, Federer. Nossa, jogou muito esse de blade. Que isso, irmão. O cara me deu uma mão de sua amassada ali, mano. Tá, eles pegaram três pontos, mano. Eu quero comer já. Fazer. Não, 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 não. Pegou lá. Vem, Fred, homem. Vem. Não vi. Ah, botaram abelha. Não vi abelha, velho. Nossa, tinha 15 abelha lá no ar, velho. Não vi elas. Boa, boa, boa. Boa, tu fui deletado. Fazia, né, mano? É, eu vou dizer a mano, esse cara aí. Vai pra lá não, parceiro. Eu também não. É nosso. Daqui é nosso. Ah, boa que os caras largaram a sniper, né, velho. Mano. Olha isso. Mano, que arma é essa aqui? GG, pô. Velho. Realmente, a PEG... Conseguiu deixar ela melhor, velho. Cara, que bizarro, irmão. Parece bobagem, tá ligado? Mas só de você ter mais velocidade. De corrida ele com o personagem, mano. Ter mais... Cara, é muito melhor, velho. Porque a arma em si de uma nela é tão lenta. É, a outra classe que eu vou jogar agora com vocês já não é tão lenta. Tá ligado, meu Deus? Vai lá e deixa ela mais rápida ainda, fi. Fica doideira, mano. Mas vamos fazer o seguinte. Então, eu queria continuar com essa classe, mas eu quero mostrar a diferença pra vocês da velocidade, tá ligado? Então, vamos colocar a classe que usava antes pra vocês verem a diferença em si, tá ligado? Bora ver aqui, ó. Tritão de killsinha descaradão, pô. Chuteosa também não tem eu, né, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Eu até salvei já a minha classe. Cadê, ó? Shopper, Mug. Essa é a classe que usava antes. Esse monolítico, deixa ela lenta e o cano for especial. Não, né? Ela é o infantaria. Tava equipado errado. Infantaria, agora sim, ó. Isso aqui ela vai focar em uma coisa de dano, tá ligado? Especial de balas. Que, cara, não confesso que não é tão necessário pra ela. Porque ela já deleta muito rápido. Se viram lá que ela continuou deletando muito rápido, mano. Essa era a minha dúvida. Será que eu continuava deletando rápido ou não, tá ligado? Vamos ver a diferença agora, vambora. Pô, chuteu alto de novo, mano. Só que agora, velho, a gente tá contra o Meg. Então, a gente não espere grande coisa também, não, mano. Mas, velho, a primeira corredinha que eu já dou aqui, velho, já dá pra perceber que ela é mais linda. Tá legal isso? Olha a diferença, mano. Foi o primeiro, foi o primeiro. Foi também. Cadê o Meg? Nossa, o cara nasceu na minha frente, mano. Achei o Meg. Eu quase filho da mãe, velho. Boa que já levaram ele. Caraca, ele tá na nossa base? Oxi. Mendaço, mano. Vem. Meteu o pé. Mano, o tio, o cara... Oxi. Caraca, não tinha o cara ali não, velho. Bora, 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 para o ex-B, time. Vem pra cá não, parceiro. C é nosso. Ah, o Meg. Nossa, fui deletado, mano. Que isso, irmão. Os caras estão pegando o A e o C, velho. O time tá aí. Ele vai A, mano. Certeza. Levei ele, levei ele. Cara, o Belk, eu não sei o que ele está na cena, mano. Boa. Ai, nosso. É, galera. Não tô vendo diferença na deletada. Parece que ela tá deletando do mesmo jeito, mano. Nossa. Contra o Meg não vai, velho. A pelo menos o Meg é diferenciado, velho. Diferenciado. Mas como é a gente dizendo, velho. Não tô assistindo diferença. A velocidade realmente tá mais lenta, mano. Levei o Meg, levei o Meg. Ele terminou? Ou ela deleta um pouquinho mais, mano? Não sei, mano. Parece que pô, velho. Tá deletando bem um pouquinho mesmo. Não é tanta diferença, não, mano. Às vezes eu sinto que ela deleta mais. Às vezes, pra mim, é a mesma coisa, tá ligado? Não sei, mano. Tá, levei o cara da frente. É, eu devia ter levado o cara do ponto, né, velho? Vai, campeão aí não, parceiro. Nossa senhora, toma. Não, 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 filha da mãe. Já que eu tô, sai. Calma. Ah, o Meg tava deitadinho, velho. Jogou muito, mano. Eu imaginava que ele estaria deitado, velho. Vamos aqui. Vaza, Highlander. Poxa, Highlander do outro lado. Tá, eu não sei se o helicóptero é nosso, mano. Sem troca, velho. Não, 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 já era. Não dá, mano. Esquece. E B é deles, e B é deles. O Meg tá cravadinho lá no B, mano. Boa, gente, pegou B. Boa. Primeiragem é nossa, mano. Tamo jogando bem, velho. Cara, só senti diferença na velocidade. Na verdade, eu sinto que ela deleta um pouquinho mais, mais, mano. Tipo, é muito pouca diferença, velho. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu sinto que ela deleta um pouquinho mais, mano. Pegar a Divans. Cara, trouxe o mini mapa, agora que eu vi, velho. Vaza? Vê, terminou? Mano, eu vou tentar segurar os caras na base aqui, velho. Apesar que eu acho que já mudou a spawn, velho. Deixa eu aumentar aqui a opacidade do mapa. Sem mapa não dá, não, velho. Não, 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 não. Ele veio. Eu também. Pega o B, pega o B, time. O cara que é atrás. Ele vai voltar. Três, dois. Um. Caraca, o cara não voltou pra você pegar o A, mano? Boa time. O B aqui ainda não pegou o B, mano. Manter o A e o C capturado é muito difícil, velho. Tem que pegar o B. É fora pra esse espada nosso. Meg, levou o Meg. Ah, o Highland chegou, velho. Não é o Highland, tá, galera? É o Highland, pô. Vou te mostrar pra nós. Eu não vou usar o Nepal ainda, mano. Não sei usar essa bagaça. Ah, o Meg tá lá em cima. Cara, cravadinho no B, velho. Ah, mano. Pega esse B. Pega não. Me estreia esse que eu usei, então, bem. Mano, eu vou usar a Uniafabra depois. Na ela, velho. Eu vou usar agora. Para que eu vou funcionar essa bagaça, mano? Pelo menos um. Eu quero matar, mano. Pelo menos um. É, eu não matei ninguém. É isso. Eu não me lembro de ninguém. O meu Uniafabra funciona, velho. Caraca, que bizarro, mano. Boa, boa. Eu vou mais cima junto, filho da mãe. Eu vou mais cima junto, filho. Mano, como que eu não levei ninguém? Eu vou taquei bagaça no meio, velho. Bora, bora, bora. Fica nesse aqui, tô ligado. Fica não. Ah, deixaram passar. Nossa, mano. Olha isso. Se o cara trolaram dele, não mataram ele. Aí trolaram, mano. Ixi, velho. Pegaram outro bot avançado. Ela tá parada atrás, velho. Vem, Fredorne. Vem. Mendo teu pé, mendo teu pé. Perceba. Nossa, e ela aqui do lado, velho. Meg. Level Meg. Jogou ruim, jogou muito. Puxou assist blade. Caraca, mano. Esse ele joga bem, mano. O cara joga muito. Bora, school. Eu te vi, Meg. Eu te ganhei aí, parceiro. Nossa. Três metros e pulos do Meg, mano. Só uma técnica ganha, velho. Não, não, não. Não esquece. Vai. Geral aqui, velho. Pega um pé. Pega um pé. Vaza. Medaço. Sabia que você subiu aí, parceiro. Mano. É chance. Boa, boa, boa. É nossa. Acabou a bala. Nossa, me salvaram muito. Ixi, pegaram o Nuke. Nossa, o cara pegou o Nuke, mano. Caraca, mano. Que isso? Quase levei o Meg. GG. Nossa. O que é que pegou o Nuke, mano? O Invalidix. Caraca, irmão. Como assim, mano? Eu nem sei o que é a frente ao. Deixa eu ver. Ah, não. Peguei MVP. Mano. Realmente, galera. A classe da PEG é mais rápida. Aquele cano lá faz muito diferente, irmão. A velocidade dele, tá? Parece que ela deleta um pouquinho mais com o monolítico, com esse cano aqui. Mas, velho. As duas deletam rápido do meu jeito. As duas são muito rápidas, tá ligado, mano? Eu prefiro usar a classe da PEG na partida de hoje. Porque eu tenho mais mobilidade. Eu tenho mais velocidade ali, tá ligado? Eu consigo correr mais. Eu consigo trocar mais. Pra 1ml eu consigo ir bala no pente, mano. Que deleta tão rápido assim, velho. Quanto mais velocidade tem nela. E ela continuar com esses atributos de deletar rápido. Eu tenho muita bala no pente, filho. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, usa essa classe aqui. Não tem eu. Trinta que eu descaradão. E, velho. É triste e infeliz o meu tema. Eu fico triste, né? Porque aquela hora vai começar a usar essa bagaça. E vai ficar mais quebrada, lanqueada. Fico feliz aí. Porque você que joga com ela vai ficar mais forte ainda, tá ligado? Mas é isso. Clica por aí o que você achou. Se realmente faz diferença, se realmente é mais rápido. Deixa nos comentários. Muito obrigado, PEG, por ter me enviado no Instagram. Casinha. E é isso. Falou, Z. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Daquiição. Adessoal aí. E aí E aí E aí